Outro jogador perigoso, Fischer, Breitner, Ruminig lançado, Valdir Pérez, lançou mal o Júnior, tentou corrigir o César, Breitner, Ruminig, é o grande ídolo, Luizinho, mas o Breitner vem destacando o campeonato alemão exatamente na função de homem de meia-quilho. Lançamento longo para Ruminig, Valdir Pérez, e o árbitro marcou obstrução, e o árbitro marcou obstrução, veja na recepção dentro da grande área. Júnior, Breitner, Ruminig, está na ponta para a causa, Breitner, Ruminig, contra Luizinho, cruzamento para Fischer, GOOOOOOOL! Da Alemanha, Fischer! E o Cerval, aplaudindo a jogada que foi feita exatamente no lado esquerdo da defesa do Brasil. Júnior chegando atrasado, Luizinho na cobertura, Fischer! Com o César, sentava ali com o solinho, defesa aberta do Brasil, hein? É, esse lado esquerdo, o Júnior está avançando demais, e o Luizinho fica sacrificado na saída. Ele sai, fica inteiramente sozinho, um homem na frente da área, ou dois homens na frente da área. Evita Júnior, mete boa bola para o Bagatio, Breitner, Paulo Isidoro foi combater, Ruminig, Luizinho de leve, o arrevesse para o lateral para a seleção da Alemanha. Breitner, tem condição legal, marcou a bandeira, Valdir Pérez, grande saída de Valdir Pérez. Ergue a cabeça, deu-me de volta penetrando. É a vez da Alemanha, Breitner, Ruminig, Valdir Pérez, saiu, não tem goleiro, Luizinho, Luizinho! Breitner, no Brasil nenhuma alteração. Breitner, apertar uma marcação, Sócrates, Ruminig lançado, Luizinho vai para a cobertura, saiu o cruzamento, Oscar dominou. Breitner, três minutos, vinte segundos, no segundo tempo, um a zero Alemanha. Reitner, do Ruminig, mas levou vantagem. Júnior, não dá para inventar aí no meio de campo não. Ruminig, fechando o Píster, a senhora aparente. Bola de Zoro. Largou a mão para Sócrates. Breitner, levou a marcação de Sócrates. Ruminig fugiu no tomando. Lançamento é para ele. Virou, e a bola tocou no jogador do Brasil. Ele deu mão. Penalidade máxima, marcou o árbitro. Cribe White. Outro lado, Torinho, Cerezo, quase que pega o rebote. Breitner, 43 e 30. Oscar, derrubado pelo Ruminig. Dá certo o árbitro. Ruminig fugiu no tomando.